Falta nesse especial de Natal, vamos dar um tempinho no supermercado da bola pra mostrar que a bancada democrática dá goleada de solidariedade. Mas, Toreadinho, você precisa ver o que seus companheiros aprontaram pra você e Mariana. O flagrante aqui agora. Vocês todos são de Bento Rodrigues e jogavam essa bola no final de semana, como que é? Todo domingo tinha o jogo, todo final de semana era brincadeira que a gente tinha. E, felizmente, agora é de Mariana mesmo, né? É bom que, tendo a força sua, do pessoal da prefeitura, dessa marca aí, não tá deixando parar com o futebol. A melhor coisa agora que tá vindo é isso aí. Infelizmente aconteceu, mas a galera tá toda de pé aí jogando futebol, porque no final de semana a única coisa que a gente tinha lá era isso. E os amigos tá aí tudo reunidos. Infelizmente aconteceu uma tragédia grande, mas a vida não para, não é? Continua ainda. E hoje nós estamos reunidos aqui para arrecadarmos brinquedos e escolares, né? Brinquedos e material escolar. E vocês estão ajudando nisso também. Isso é muito bacana. Agora eu quero saber quem é o craque do time. Isso que eu ia perguntar. Quem que é o, quem que joga a bola aqui? Quem é eu, hein? Quem que é o craque? É o goleiro? Ah, vem cá, mas é o goleiro do goleiro. O goleiro tá aqui, ó. A cara de avacalhado, o craque. Esse aqui, ó. Esse aqui é o craque. Ele falou que é o goleiro. E aí? Faça a defesa aí, faça o marketing aí. Aí ele faz a parte dele, a gente faz a nossa parte. Joga em que posição? Centroavante. Centroavante? Quantos anos? Nada. Quantos anos? Tem 15. 15? Quantos gols na carreira? Espera aí. 15 anos com 2 metros de altura e identidade. Isso foi alterado aí. Foi uma maravilha que contou até os gols que fazia na época de escola. Tem que começar de agora. Tira dali agora. De lá. Agora, eu e o Serginho, a gente quer falar um negócio com vocês. Tem um cara do outro time que se chama Toledo. Ele falou que ninguém aqui joga nada. Ele falou que ninguém joga nada. Vem cá. Ele falou que você usa chapinha no cabelo. Vem cá. Quem é o saqueiro? Ele falou. Vem cá. Bola aérea é com você, né, bicho? Bola aérea você pega no alto do acento. Fala que o cabecinho é muito feio. Nossa, bora. Faz a cara feia pra fazer medo do Toledo. Olha, Toledo. Vou te pegar. Faz cara feia. Faz cara feia pro Toledo. Toledo vai morrer. Você me assustou? Você tá doido? Como diz o Jair Bala, o Moreno desse aí na frente, eu realmente na pé da área eu não tava passando não, Leopoldo. Mas era o mais habilidoso do time esse aí, viu? E bom de bola. Bom de bola. Bom de bola, técnico, não dá pancada não. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar então o resultado dessa ameaça, essa protação de Serginho. Foi o que, claro, foi na brincadeira, foi no bom humor, no alto astral e também o resultado dessa presença da bancada lá em Mariana. E...